Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é o JP e esse é o segundo vídeo da série de dicas rápidas de como sobreviver no Weed. E nesse segundo vídeo da série eu vou puxar um gancho do primeiro vídeo. A dica que eu tenho pra dar hoje pra vocês é a seguinte. Tem uma relação das contas que você criou. No vídeo passado eu falei que seria importante fazer muitas contas pra você ter espaço na sua CC principal e também pra você organizar os itens que você pegou em eventos. A medida que esses eventos vão acontecendo, você vai sentir necessidade de criar mais contas. Pra você sempre ter o controle do que cada CC tem, faça uma tabela no Excel listando todos os itens que você pegou. Isso facilita quando você tá na CC principal e aí alguém anuncia por trombeta que quer comprar bolsa do andarilho, por exemplo. Por causa da pressa, muitas vezes você acaba se esquecendo onde você colocou as bolsas. Daí nesse caso você só abre a tabela e procura por bolsa, que daí vai aparecer em que conta vai estar. Eu, por exemplo, tenho muitas contas que fiz ao longo dos eventos, sempre naquela ordem que ensinei no vídeo passado, pra eu não me esquecer. A parte ruim dessa dica é que você vai ter que ficar atualizando a tabela. Eu geralmente já vou atualizando quando eu vendo alguma coisa ou quando eu tiro algum item da conta pra usar na CC principal. Resumindo, pessoal, sejam organizados. Antes de eu ter essa ideia de fazer a lista de contas, eu vivia perdendo trades e consequentemente perdia gold e até bills. Então a dica é essa, sejam organizados. Bom, essa foi a segunda dica rápida de como sobreviver no ID. Espero que vocês tenham gostado. Avalie o vídeo nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários que daí eu respondo sem problemas. Se você gostou, dá aquele like, favorite, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo ao canal. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!